Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma Sacada Quântica, nesse lugar belíssimo. Você que está nos ouvindo no podcast vai sentir as vibrações desse local. Estou aqui no Jardim Botânico de Recife, um lugar realmente exuberante, muita natureza, muitas cigarras cantando, muitos passarinhos. Perfeito para que a gente possa fazer reflexões poderosas com conteúdos que poderão ajudar você na sua jornada. Então vamos lá, a Sacada Quântica de hoje é a seguinte. Na inveja, o eu inferior se compara e te bota para baixo. Não acredite nas mentiras contadas pelo ego. Você é um ser único. Aprenda a se alegrar com o sucesso dos outros para atraí-lo para a sua vida também. Olha gente, eu estou aqui no meio de uma mata, da mata atlântica, e eu sempre comento muito isso, como eu me impressiono no meio de uma mata com tantos seres. Árvores gigantescas, passarinhos, répteis, peixes, micróbios, bactérias, que são importantíssimas. As bactérias que trabalham no solo, não seria possível a existência dessas árvores, dessas árvores, porque são elas que degradam ali as folhas e transformam em nutrientes, em alimento para que essas árvores continuem florescendo. Não tem ninguém aqui cuidando dessa floresta. Aqui não precisa ninguém aguar as plantas, entendeu? Ninguém precisa estar dando comida para os peixes, para os animais, porque está tudo, há uma inteligência regendo isso, tá? Da mesma forma, ou seja, e essa diversidade, tudo é muito importante aqui. Não tem uma coisa que é mais importante do que a outra, porque essa ave frondosa não existiria se não tivesse as bactérias, ok? Se não tivesse as fezes dos animais que geram adubo, a própria urina dos animais que geram também adubo. Ou seja, cada árvore dessa aí tem um papel fundamental para que essa floresta exista. A mesma coisa é com a humanidade. Você já percebeu a quantidade de etnias que tem, a quantidade de línguas que tem, de povos, povos indígenas que ainda existem no planeta? A gente não vai ficar aqui querendo dizer, ou de religiões, enfim. Nós não vamos entrar aqui nesse mérito de achar que uma coisa é melhor do que outra, porque isso é bobagem, gente. Vamos imitar a natureza, porque essa é a visão de sabedoria. A natureza passou bilhões de anos para chegar a tudo isso aqui, e agora a gente quer mudar a regra do jogo, quer ficar se comparando. Se você se compara, você tem dois caminhos. Você ou se acha inferior ou você se acha superior. Os dois caminhos estão errados, porque você nem é inferior a ninguém e você também não é superior. Você é um ser único. Você é um ser único. Você vai encontrar em uma orquestra uma pessoa que toca um violino, você vai encontrar um outro que toca um oboé, você vai encontrar um outro que toca um contrabaixo, e aquela sinfonia depende desses instrumentos, entendeu? Agora, aquilo que você faz, você pode fazer com maestria. Você pode fazer cada vez melhor aquilo que você faz. Isso necessariamente não quer dizer que você é melhor do que os outros, mas está dizendo que você aproveita melhor as oportunidades, os seus talentos. Se uma pessoa não está aproveitando as oportunidades dos seus talentos, é exatamente porque ela não está percebendo o seu potencial. Mas ela não é inferior em si. Nem porque você está aproveitando o seu potencial, você é superior. Você está alinhado com o propósito. Mas o potencial, o potencial todos trazem. Então isso é muito importante. E a diversidade é que faz a diferença, é que faz a orquestra. É o que faz a orquestra exatamente essa diversidade. Então que você procure fazer aquilo que você faz melhor. Se você é um poeta, se você é um músico, se você é um artista, se você é um matemático, se você é um físico, se você é engenheiro, se você é um médico, se você é um enfermeiro, enfim. Seja o que você for, que você faça aquilo muito bem, que você vai contribuir para um mundo melhor. Para um mundo melhor, e se você está se realizando com aquilo que você faz, você certamente vai fazer a diferença do mundo e você não precisa se comparar a ninguém. Você precisa fazer o que você faz bem. E aí você é um ser único. E sendo um ser único, nós estamos fazendo a diferença no mundo, tá bom? Então essa é a sacada quântica de hoje. Se você gostou, deixa aí o seu comentário, deixa aí a sua curtida, compartilha isso e visita lá o nosso site, o portal saúdequanto.quantum.com.br para que você possa acompanhar o nosso trabalho mais de perto. Um grande abraço e amanhã tem mais uma sacada quântica para você. Tchau, tchau! Olá, tudo bem? Eu tenho um convite para te fazer. Se você quer aprofundar esses conhecimentos e despertar o seu poder natural de autocura e transformação e ser o criador consciente da sua própria realidade, clique agora mesmo no link aqui no vídeo ou na descrição e reserve já o seu lugar para o workshop gratuito, salto quântico na mente. Clique no link e se inscreva agora para descobrir as chaves para criar conscientemente a realidade que você deseja.